Mais um capítulo, aqui, no Imite 2. Vários homens buscando um só objetivo, mas só um será o grande vencedor. No Imite 2, mais um capítulo, só aqui, no Líder Negócios e Variedades. No Imite 2 Valeu, 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 valeu! E aí, macho, nós estamos aqui nessa peleja e tal, achamos aqui uma bromélia, aqui é onde se produz os maiores insetos felinos e aqui é onde escapa tudo quanto é espécie nativa do mundo e vamos arrancando aqui de foia por foia para a gente não achar menos insetos por aqui que deu de comer. E aí rapaziada, tem um cacho grande ali ó, olha aí ó, filma o cacho, olha lá aqui lado o cacho. Essa parte aí que é a... Olha o atravessor os cachos, não é? Atravessor os cachos? Vamos mexer ele aqui. Tá? Tá aí? Bora, agora ele rola ele, rola ele, rola ele, rola ele, rola ele, rola ele. Tchau, tchau. E aí Aqui é tomada, tá aí, diabos. Tá aqui, muito velho. Tá aqui. Olha aí bota aí bota. Tchau, tchau. O caixinho do açaí aí e tal, bacana, uma fruta exótica do nosso estado do Pará, mas aqui nós temos um tracoazinho, mas isso aqui a gente tira, de boa, aqui nosso açaí não tem a condenação do tal da doença da chaga. E aqui é tudo de bom, é um prato predileto paraense, eu lhe recomendo e recomendo para qualquer um. E aí E aí E aí Não é um ali, gente, não. Mas é um ali, gente, não. Só que a gente vai navegar quando vai pra, não. Ainda quer os um dessa máquina? Rapaz, esse aí tá bonitinho. Esse aí tá maduro. Não é um ali, gente, não. Não é um ali, gente. Não é um ali, gente, não. Você acabou de assistir No Limite 2. Aguardem. Vem aí mais um capítulo.